Hey, what up, bitches? E aí, gente, tudo bom? Gabri aqui, e olha, esse vídeo vai ser um pouquinho mais creepy, horror, movie, story, sabe? Uma coisa bem, tipo, vou assustar vocês e vou me cagar de medo ao mesmo tempo. Então já se inscreve no canal, deixa o seu like, o seu comentário, me siga nas redes sociais, ativa o sininho pra você não perder nenhuma notificação quando sair vídeo novo aqui no canal, tá bom, gente? Então, ó, bora pro vídeo. Bom, gente, vamos lá. Eu peguei algumas histórias aqui no BuzzFeed mesmo, tá? Uma história bem creepy mesmo. E olha, já começa com uma história bizarra, que assim, ela é curta, porém, o nome, o sobrenome, na verdade, dessa menina é o mesmo sobrenome da minha mãe. Fiquei com um pouco de medo? Fiquei com um pouco de medo, vou até ler pra vocês. A cachorra que vê espíritos. Minha cachorra tem uma mania muito feia de arranhar a porta do quarto no meio da noite. Um dia ela não parava de arranhar a porta de jeito nenhum. Depois de chamar ela mais cinco vezes, joguei o travesti na porta pra fazer ela parar. Aí foi quando ela latiu. Do meu lado. Ela estava do meu lado o tempo todo. Nossa, que interessante. Próximo. Vultos descendo do teto por Alba Eris. Quando eu era pequena, toda noite, quando as luzes eram apagadas, eu ia dormir. Dois vultos desciam do teto na entrada do quarto. Ui, que horror. Andavam calmamente até a minha cama e cada um ficava de um lado da minha cabeceira, me olhando. Ai, gente. Parece que quando você tem aquelas coisas do sono, paralisia do sono, eu cobri a minha cabeça com um cobertor até que um dia eu tive a coragem de contar pra minha mãe. Ela colocou um abajur e me disse para rezar e pedir pra que eles fossem embora. Até hoje eu durmo com um abajur acento. Eu dormiria também, minha filha. Cafuné de espírito. Vamos lá. Meu pai morreu em 1996. Eu tinha, então, 10 anos e meu irmão 12. Dormíamos num beliche no quarto. Ele na cama de cima e eu na de baixo. Numa noite, acordei no meio da madrugada com alguém fazendo um cafuné na minha cabeça. Ui! Ai, meu Deus. Podia ser um boy, mas não é um espírito. Gente, que horror. Achei que era meu irmão. Voltei a dormir. Voltou o cafuné. Levantei na cama e briguei com meu irmão que roncava tranquilamente. Voltei a deitar e o cafuné veio pela terceira vez. Ai, tô todo arrepiado. Nunca rezei tanto na minha vida. Rezei até o sol raiar. Gente, eu tô todo arrepiado aqui. Meu Deus, que horror. Mãos de sangue e osso. Eu tinha uns 8, 9 anos. Minha mãe trabalhava à noite e a gente dormia juntas numa cama de casal. Um dia senti uma presença estranha. Eu estava com os olhos fechados e quando abri, vi umas mãos em volta da cama. As mãos eram de sangue, osso, pele penduradas. E elas tentavam subir pela cama. Ui, gente. Virei e tinha uma sombra branca deitada comigo. Ai, que horror. Eu consegui, depois de muito tempo, levantar e correr pro quarto da minha avó. Ela não teve coragem de voltar comigo. Gente. Oi, Brasil. Vamos pra última história agora, gente. Pelo amor de Deus, que eu já tô ficando aflito aqui. Espírito da avó. Minha avó morou com minha família nos últimos meses de vida. Ela faleceu no sofá da nossa casa em um domingo à noite. Na semana seguinte, comecei a ver alguém de branco passando pela casa sempre que ia escovar os dentes. Ai. Eu ia atrás e nunca era ninguém. Já minha irmã via formas físicas. Foi terror por um bom tempo. Gente, filme de terror aqui, hein? Já dá melhor que uma MTV. Até que eu e minha irmã não conseguimos dormir mais nos nossos quartos com medo. Minha mãe rezou com o Pai Nosso, queimou o sofá no quintal. E nós nunca vimos mais nada. Passada, Brasil. Eu tô em choque. Não, vamos fazer mais uma história? Vamos fazer mais uma. Mais uma. Só porque achei que tá pouco tempo. Tá muito curto. O Barbudo de Preto. Por Beatriz Carneiro. Eu tinha uns 5 ou 6 anos, estava dormindo e acordei com um barulho no meu quarto. Quando abri os olhos, tinha um homem parado na minha frente, com uma barba castanha grande, cabelo escuro e roupa preta. Tá, isso aí todo mundo já viu uma vez na vida. Ou conhece alguém que já viu. Então, isso aí não é de nada. Não é nada demais. Fiquei olhando pra ele com medo e me afastei na cama para o lado da parede. Senti a cama de solteira afundar do meu lado. Eu acho que isso aí as pessoas não sentem com tanta frequência. Comecei a chorar. Olhei de novo e ele tinha sumido. Mas ainda parecia ter alguém deitado do meu lado. Eu pedi pra ir embora porque estava com medo e a cama voltou ao normal. Ai, que horror. Imagina se a cama afundou do outro lado, gente. Meu Deus, eu morro. Chorei até dormir e lembrei do rosto desse homem até hoje. Não conheci ninguém assim e meus pais também não. Olha, às vezes eu acabei de estar do outro lado, você não sabe, gente. É sobre isso. E é com essa história que terminamos essa primeira parte desse vídeo. Ainda vão ter várias histórias. Eu quero que vocês me mandem histórias. Então, ó, comenta aqui embaixo, manda no e-mail. Manda lá também no meu Instagram, tá bom, gente? Que eu tô recebendo essas mensagens. Então, pra fazer um vídeo bem legal com todo mundo, assim. Histórias de pessoas que eu conheça. Se inscreva no canal, deixa o seu like, o seu comentário. Me siga nas redes sociais. E até o próximo vídeo. Uuuuuh! Uuuuuh! Uuuuh!